E aí pessoal, voltamos aqui muito misteriosamente E hoje eu vou mostrar para vocês a minha revista suprema e especial do The Last Guardian Joguinho muito lindo que nós acabamos de zerar E eu vou mostrar para vocês hoje como que ele é, espero que vocês gostem Ele é muito da Azora E vamos ver né, que bosta que vai dar Então ele é o versão japonesa Hitoku no Ou Ashi Toriko Koshiki Koriakuto Seteishu Ou seja, trico, águia gigantesca maléfica devoradora de pessoas E aqui é o... como que é? Estratégia oficial e configurações né, coleção super especial Aqui ele é assim E atrás ele é assim O preço dele é 2.200 ienes, já com imposto E... oh meu Deus, estou sujando tudo aqui ó E convertendo isso dá uns 100 pau Se for converter para o reais né Eu comprei ele, ele estava 200 pau no mercado livre, ele era o único que tinha E é isso aí, ele é assim E aqui como vários produtos que lança né, tem a tarjetinha promocional E aqui, ela é assim Meu desenho do menino Aqui na frente Ou seja, é o menino que está sempre com a águia Aqui você tem a coleção de ilustrações totais, vários desenhos e configurações do jogo E também É a entrevista super especial com Fumito Ueda E todo mundo lá Aqui a parte de trás A águia que vira amigo do garoto Isso daí Aqui está falando aqui que mostra todos os... as vozes né As dicas, aquelas vozes lá que apareciam quando nós estávamos meio em choque, em perigo, sem saber o que fazer Aí apareceu a voz né, do menino adulto Nesse manual, nesse detonado aqui mostra onde você consegue todas né Porque provavelmente você consegue um troféu colecionando todas elas também E aqui fala todos os lugares onde você pode achar barril E é tudo ilustrado com fotos Muito das horas As pontas é assim E ele é assim E também como todo livro, a capa de fora sai Os livros e os mangás né, já falei Da trás é assim Estátua do Trico, Hipermaligna Isso aqui é da marca Famitsu E é assim E agora começa aqui Um detonado mesmo né, o livro Dá para chamar de revista ou livro será? Sei lá Espero que fique bem posicionado aí Porque sei lá, esse aqui vai ficar na bolsa eu acho E ele é assim, grandão né Vamos começar aqui Não vou mostrar mais ou menos por cima tá Porque senão vai ficar muito comprido o vídeo né Porque é muita coisa para mostrar Aqui vem com essa tarjetinha Que quando você compra alguma coisa Geralmente eles colocam essa tarjetinha dentro Porque eu acho que é para eles fazerem um controle Das coisas que eles vendem né Não sei para que é essa tarjeta Mas uma vez que eu comprei o mangá Na liberdade japonês Ele veio com isso aqui também Acho que foi do Naruto Acho que foi do Naruto, não sei Mas ele vem assim Tarjetinha Suprema E aqui começa Aqui um desenho do Trico deitado Olha só Que fofura Várias ilustrações, deixa eu ver Ai meu Deus Não sei se está bom Tentar deixar assim né Várias ilustrações Shonen Aqui fala do menino Deixa eu ver se está muito zoado Sei lá Não sei Se vou tentar mostrar rápido Trico Está aqui brincando na água Coisinha bonita Muito da Zora Yoroi As armaduras satânicas Kuroi ou Ashi As águias negras Lembrando que Trico Foi o nome que o menino Deu para o Trico né Na verdade Todos eles são águias normais Águias negras Aqui o índice Sekai Aqui é o mundo né Aqui a explicaçãozinha está aqui Não dá para ver muito bem Que está As letras branquinhas né Pequenininha Aqui fala sobre as coisas do jogo E tudo mais Aqui a evolução Da tatuagem do menino Não sei se vai dar para vocês ver Está muito escroto isso aqui Meu Deus Está muito escroto isso aqui Meu Deus Deixa eu ver É uma bosta É só para vocês terem uma noção né Aqui várias explicações supremas Aqui como que ele colocava o barril na Cima da caixa Você tem que ficar apertando bolinha Mas eu não consegui fazer isto Palhaçada Ele é assim Bem ilustrado né Explicando tudo Aqui fala dele cagando Aqui ele está cagando Aqui ele está enterrando as bosta E aqui está falando Segredo de Trico Isto mesmo Quando o menino não Quando o menino não está olhando Aí sabe Que nós não conseguimos ver Agora eu vejo o mapa O mapa de toda aquela Covil maligno que nós passou Todos esses caminhos nós passou Até chegar na torre super infernal Só que esse mapa aqui eu achei meio inútil né Porque É só tipo um diagrama Do lugar inteiro Era bom se estivesse explicando tudo né Porém ele é bonito Bem desenhado Bem das horas Aqui lista de troféus Como consegui Aqui onde está todos os barril espalhados Deixa eu ver quantos barril tem 48 barril espalhados Só isso? Que jossa Daí se pegou 30 e poucos 37 Até que pegamos vários né O que mais que tem por aqui Aqui é as vozes As vozes O lugar onde aparece a voz né Também deve arrecadar algum troféu isso aí Aí é depois que você libera o jogo Aqui o pingentinho do trico Aqui as roupas que nós liberamos né Aqui mostra as roupas alternativas Aqui a roupa do Ico A roupa do Wonder E aqui Não dá pra ver direito Nem eu tô conseguindo ver Quando você pega 96 barril Você consegue a pena suprema né Que muda O estilo de Daquele Negócio lá Aquele espelho que nós usamos né Fica com formato de pena Aqui começa a aventura E é assim ó Por isso que eu falei que tava com preguiça de ler E achando melhor olhar as imagens Sabe? Porque é assim ó Cada rota que você tem que fazer Eles explicam aqui Um modo resumido E vai colocando a foto Pra você seguir O passo a passo das fotos né Até a parte final Até você pular de nível E aqui outra explicaçãozinha É uma explicação por página E o resto tudo É Ilustrado né Então é assim que é Por isso que as vezes Eu não tava conseguindo Achar o caminho certo Porque eu tinha que ler E eu tava com preguiça de ler E só olhando pelas imagens Não dá pra ter uma noção certa Do que tem que fazer Totalmente ilustrado Sala da antena Muito maligna Salinha dos vasos satânicos Mostrar rápido né Aqui é só as ilustrações do jogo normal Vocês já viram tudo o jogo em si Só pra mostrar rapidinho Pra nós já pular pro bônus Lembrando que tem mais outro manual Que eu não sei se ele é Se ele é detonado do jogo também Mas ele é tipo em capa dura E é formato de história né Vai contando a história do jogo E acho que tem umas partes ilustradas Como se fosse um livro infantil sabe Muito bonito Mas é muito caro também Tem no mercado livre Muito satanista Acho que é de uns 500 pau Ou 600 por aí Queria muito Estou perto do final Super especial Subindo a torre maligna E aqui a torre final eletrônica Oh my god E aqui o finalzinho do jogo Super misterioso Eu vou fazer um vídeo curto Sobre o mistério do nome do menino Beleza? Porque eu descobri altamente Um mistério na internet Eu vou gravar um vídeozinho curto Explicando uma possível Pista do nome dele Mas tem a ver com aquele nome lá Que nós descobrimos jogando Beleza? Vou fazer logo depois Que eu fizesse aqui Aqui a explicação da história Hikari kagayaku chouga Hitokui no ouashi ou yobu Aqui significa As borboletas As borboletas brilhantes Chamava Tipo atraia As águias devoradoras de homem Muito misterioso Shonen to oashi wa Nani o omou no ka O que pensar sobre O garoto e a águia gigante Ai meu Deus Que triste E aqui a ceninha Explicada Totalmente explicadeira E aqui o final Muito finalizador E aí aqui As configurações Configurações Tipo no caso As ilustrações As ilustrações Super especial Vários estilos de desenho Vários toricos Vários Rascunhos das horas Olha que bonitinho Vários rascunhos também Para a criação do jogo Cinquenta centímetros Tem de altura Aquele espelho lá Não vai dar para ver muito bem não pessoal Mas é isso aí É difícil gravar assim Eu estou com o tripé Encapsulado em cima da TV Entortado para baixo Gravando de ponta cabeça Que eu vou ter que reverter isso Para a posição normal Quero ver se vai dar certo Aqui vários detalhes Sobre o cenário do jogo A mecânica E tudo Os tipos de lança Que os malditos usavam Para acertar o trico A vila do Harry Potter Aqui os comandos do menino Os comandos que nós fazíamos Aqui uma carcaça de trico Não dá para ver Mas tem uma carcaça de trico Talvez isso seja um spoiler Revelando o que aconteceu depois Que ele morreu Futuramente Eu fico me perguntando Se eles comem a criança E agora? Será que eles vão comer o que? Vegetação? Será? Estranho Aqui O rabo dele Com aquele choque maligno Aquela explosão do Kamehameha diabólico Vários desenhozinhos Olha só Meu Deus Muita tristeza Relembrar essa coleira maligna Aquela parte da árvore Que nós ficou preso E é assim Vários rascunhos Exatamente rascunháveis Imagina o tanto De desenho Que eles utilizaram Para fazer esse jogo Meu Deus do céu Aqui os tipos de armadura Muitos satanistas Olha Aqui a torre maligna Total Que nós subiu Ali está escrito Sala do cérebro Vixe Maria Coisa diabólica Aqui o mecanismo satânico Que desbloqueia E solta Que desbarril Muito escroto E aqui É os storyboards Os storyboards Conforme eles Vão desenhando Aqui É para ter uma noção Do que vai acontecer Na animação Conforme eles Vão desenhando Para ter um controle Melhor na animação O que vai acontecer O passo a passo Da animação Isso aqui Eu não vou mostrar Para vocês Porque está muito pequenininho E basicamente É sobre as ceninhas Do jogo Então não tem muito O que mostrar Se fosse uma folha Grande Inteira Aí compensava mostrar Mas não compensa Porque é pequenininho Os desenhos E é tudo estilo rascunho Não é arte final Está acabando Sem 160 páginas Alguma coisa assim Está difícil aqui Aqui é tudo assim Tudo mais assim E aqui o final Turico-chan Uma fofura Suprema E agora A entrevista Com a equipe Suprema Olha só Esse primeiro cara Aqui de baixo Ele é o que? Ele que fez a animação Do Shadow Esse primeiro cara de baixo Que fez a animação Do Shadow O segundo Ele criou Os Colossos Desenhista dos Colossos Designer Supremo E aqui Esse terceiro aqui É o diretor de arte Que ajudou no trico Todo o processo Do trico em si Esses japas ajudaram Totalmente Para criar esse jogo Aqui E agora Super entrevista Super especial Com o mestre Criador da trilogia Super secreta Fumitueda Japa Super Supremo Aí sabe E alguma parte Que ele fala Do menino Que ele tem o nome Mas a legenda Não está disponível Então você tem que Assistir com atenção Para saber Eita lasqueira E aqui em baixo Tem várias coisinhas Que ele criou Tem vários moldes Que ele fez do trico No escritório dele Uns barril E aqueles olhos De brido muito malignos Muito das horas Ficou E aqui acabou Foi lançado em 31 do 3 de 2017 Esse livrinho Da Zora aqui E é isso aí pessoal Este é o detonado Super especial De trico A águia devoradora De homens Espero que vocês tenham gostado Não deu para mostrar Muito bem Porque se sabe Como que é Gravar coisa assim Gravar coisa Tipo revista Livro assim É muito difícil Porque tem que ter Um posicionamento Super especial Supremo secreto Agora eu tenho que ver Como que eu vou fazer Isso ficar de ponta cabeça Para ele poder Para eu poder postar Então É isso aí Espero que tenham gostado Muito das horas Se puderem achar Um barato Usado Quem sabe Comprem Muito lindo Muito secreto Muito supremo E é isso aí E não esqueçam Que o próximo vídeo Vai ser O mistério Super secreto Por detrás Do nome do menino Então pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que tenham gostado E Um abraço Para todo mundo Não esqueçam De ver o canal Do pessoal Embaixo E também Não esqueçam De ver Meus desenhos Caso se interessem Lembrando que tem A página aí Se quiser ver pelo face Tem no face Se quiser ver pela página Dos gringos Tem lá nos gringos Beleza Então Muito obrigado Por terem assistido Espero que tenham gostado Fui embora E chega aí Tchau 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 Tchau